Música Ouça a voz do seu coração Quantas vezes você já se deparou com um projeto muito bonito, um projeto bacana E que você se dedicou muito a esse projeto, você queria dar simplesmente tudo a esse projeto É um projeto fantástico, maravilhoso Você esteve extremamente empolgado por esse projeto Você esteve extremamente focado nesse novo projeto E de repente você resolve compartilhar esse projeto com algumas pessoas E de repente uma pessoa coloca uma coisa negativa ali Uma pessoa expressa uma opinião sobre o seu projeto Talvez uma ou duas pessoas falam assim Mas esse projeto pode não dar certo E você simplesmente desiste de realizar tal projeto Eu quero compartilhar com vocês hoje A importância de nós ouvirmos a voz do nosso coração Ou seja, por mais que as pessoas tentam interferir diretamente nos seus projetos Por mais que as pessoas opinam sobre os nossos projetos Sobre os nossos sonhos Sobre as nossas realizações Nunca deixe de ouvir a voz do seu coração Se o seu coração está dizendo assim Se o seu coração está dizendo de forma muito positiva para você realizar tal tarefa Não deixe de ouvir a voz do seu coração Porque o seu coração sempre vai transmitir o melhor para a sua vida O seu coração sempre vai transmitir o melhor para você A ponto de que? De você realizar todos os seus projetos De você realizar tudo aquilo que você sonha De você realizar tudo aquilo que você quer para você E muitas das vezes ouvir a voz Ou ouvir o coração de outras pessoas É comprometer É colocar tudo aquilo que você tem em risco E eu tenho certeza pessoal De uma maneira ou de outra Pelas circunstâncias da vida Se o seu projeto fracassar Mas pelo menos você ouviu a voz do seu coração Nós sabemos muito bem que as falhas Os tropeços Os fracassos da vida Eles sempre vão existir Independente de qual seja o seu ramo Independente de o que seja que você vai fazer Ouça sempre a voz do seu coração Se você gostar desse vídeo Compartilhe nas suas redes sociais Clica aqui em gostei Fazendo dessa forma O próximo vídeo que eu postar aqui no canal O YouTube vai mostrar para você em primeira mão Sucesso! Ouça a voz do seu coração